Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glog. Hoje quero-vos trazer aqui uma informação do canal. Não vamos falar sobre a indústria. Temos uma nova casa, era isso mesmo que eu vos queria apresentar neste Glog. Quem tem acompanhado o canal, quem tem acompanhado, obviamente, aqui o ambiente, o universo, split screen, sabe que eu abri um canal específico para Glogs e, portanto, esta é a explicação ou tentar-nos aqui convidar-vos a registarem-se no novo canal basicamente split screen, Glogs. É uma extensão deste canal. Infelizmente o YouTube não permite grandes ferramentas, sei lá, como as redes sociais de organizar nos nossos conteúdos. Há muita limitação naquilo que é a configuração da página. Podemos criar playlists e simplesmente listá-las pela ordem. Não há muita margem de manobra. Os destaques também são básicos. Enfim, nunca percebi bem porque é que o YouTube nunca conseguiu dar maior liberdade de criarmos a nossa própria homepage, a nossa landing page para que quando as pessoas entram podemos destacar os vídeos que queremos. Enfim, isso é outro assunto mas é o contexto. Então, basicamente, há muita gente que gosta deste conteúdo, dos Glogs, de estar a falar sobre indústria, sobre tudo aquilo que aparece a nível de gaming e eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso, obviamente. Gostava-me muito de fazer mais vídeos sobre isso e, portanto, para me desafiar a mim, a trazer-vos mais desse conteúdo. Decidi, então, criar um canal à parte e é para lá que vamos. E é nesse contexto que eu vos estou a convidar. Já sem fazer grande publicidade, já lancei dois vídeos, aliás, na altura em que tiverem a ver este, já deve estar lá um terceiro vídeo, um novo vídeo. Convido-os a visitar. Obviamente, a registarem-se no canal e interagirem com os assuntos que eu vou trazendo. E este era o conteúdo que eu mais trazia para o canal. Eu sei que muitos estarão a pensar, então, mas se é o conteúdo mais visto, porque é que o estás a tirar? Não estás a, digamos assim, a partir a audiência para outros canais? Eu acredito que, sim, que estou, obviamente, a tirar algo daquilo que era o meu conteúdo principal, do meu canal principal, para o outro. Mas eu acho que às vezes faz falta este fresh, este refresh, digamos assim, este novo começo. Não é o novo começo que eu pretendo, o novo canal, nem sequer pretendo desistir deste. Obviamente, este canal existe há 8 anos. Estamos no 9º ano do canal. Simplesmente, quero tentar trazer neste mais gameplay, as reviews, os primeiros contactos com os jogos, sei lá, continuar a fazer um bocadinho as live streams. Também quero começar a fazer aqui. Vou deixar, aliás, já deixei de fazer na Twitch, despedir-me com o final do GTA V, quem me acompanha. Portanto, é aqui que tenho que começar quando eu voltar outra vez agora às lives. Só ainda não regressei porque tem vindo muitos jogos importantes e eu não consigo dispensar, digamos, segunda-feira para gravar o podcast, sexta-feira de live é aquilo que eu tenho feito mais ou menos. Restam-me os outros dias da semana e começam a ser poucos para os jogos que têm surgido. Essa é a razão, mas eu quero retomar as lives e vai ser aqui no canal principal no YouTube. Quero trazer-vos, então, reagir a temas da indústria, falar sobre as coisas que têm acontecido. Algumas curiosidades do último vídeo foi a falar sobre achievements e aquilo que representou os achievements na minha vida de gamer. Mas quero-vos trazer outras coisas que eu tenho planeadas. Já falei com o Ricardo e foi um dos dizings que deixámos no último podcast. Vamos tentar fazer um pequeno resumo todas as semanas do que é que falámos no podcast. Os dois a falar ainda não nos conseguimos coordenar quando é que vamos gravar porque implica, obviamente, vai ser em vídeo e implica que nós destejamos os dois em câmera. Portanto, ainda vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas vai ser porreiro para vocês também perceberem um pequeno resumo de pequenos vídeos. Não vai ser 3 horas de vídeo, e obviamente vão ser 5 minutos, quanto muito, 5 a 10 minutos a falar sobre isso. Portanto, blogs, vai ser assim. Tudo aquilo que eu apareço a falar com vocês diretamente como este vídeo, neste caso está aqui no canal principal, é aquilo que eu vos quero trazer. Espero trazer para aqui também, sei lá, entrevistas, post-mortings de jogos, fazer reacts das novidades, por exemplo, sei lá, um novo evento de apresentação de jogos, um Nintendo Direct, os eventos de Xbox, da Playstation, State of Play da Playstation. Portanto, serão aqui também feitos. Há muitas vezes jogos que eu quero fazer um react a um simples trailer como já fiz, também serão feitos aqui. Como eu disse, algumas histórias em torno dos videojogos também passam por aqui. Portanto, eu tenho muitas ideias e acabo por, sei lá, sentir-me um bocadinho frustrado de não conseguir organizar-me para trazer-vos tudo, organizar-me o tempo livre, como vocês sabem, isto é um hobby, entre jogar os jogos que tenho que jogar para analisar, jogar por diversão, por aquilo que eu gosto mesmo de jogar e depois então trazer este conteúdo todo. Isto tem sido complicado, mas felizmente eu gosto tanto disto que consigo-nos multiplicar entre os podcasts, as live streams, os vídeos que eu trago aqui, e as reviews que eu faço que acreditam que dão muito trabalho, como vocês sabem. Aproveito para falar nas reviews, quem já viu as últimas duas reviews, pelo menos do Helldivers e do Like a Dragon em Infinite Wealth, eu tenho uma abordagem diferente nas reviews. O que é que mudou? Antigamente eu escrevia o texto, lia-o em off e fazia uma edição. Acreditem que era um processo que muita gente gostava, nada contra, mas era um processo muito apenoso, em termos de edição para mim, em edição dos meus cortes de áudio, fazer as montagens e não me divertia muito em estar a ler um texto rígido, diga-se de passagem. O novo aspecto agora é chamadas as reviews unscripted, ou seja, não há um guião propriamente dito, existem sim muitos bullets divididos pelos vários temas que eu quero falar do jogo e a partir daí eu vejo um bullet e falo para vocês de forma mais natural. Há pessoas que gostaram e obviamente esse feedback foi muito bom para mim, gostaram mais da forma desprendida. É uma forma mais vlog em que eu apareço a falar para a câmera e é pintado por cima os vídeos e portanto, essa é a visão que eu tenho atualmente para as minhas reviews, quero continuar a experimentar. Além de ser um bocadinho mais simples de eu as fazer porque não tenho que perder tanto tempo a escrever e a tentar não me lembrar de tudo, vou falar nos tópicos principais aquilo que eu mais gosto, aquilo que menos gosto nos jogos e falo por mim. Obviamente que uma análise objetiva como era antigamente 5, 6 ou 10 minutos torna-se muito maior, 20 minutos, mas obviamente que eu vou tentar também fazer marcadores dos tempos nestes vídeos para vocês entrarem nos assuntos que eu for abordando, portanto é uma das ideias que eu quero fazer também. Mas pronto, digam-me, aproveitem para dizer se gostam de mais desse estilo de review ou se gostavam mais antigamente. Eu acredito que estas são mais dinâmicas. Obviamente que eu não estou à espera que as pessoas vejam o vídeo durante os 15, 20 minutos que duram ou que têm durado pelo menos estes dois que eu fiz. Tenho noção que são vídeos grandes, mas eu acredito que em termos de companhia, em termos de de vos dar uma opinião mais direta, mais sincera, não é que as outras não sejam sinceras, mas uma coisa é a gente estar a falar espontaneamente outra coisa estamos a ler um script rígido, sem margem de manobra para nos enganarmos. Portanto, posso dizer que uma das minhas inspirações foi o Rurikant. Eu gosto muito da forma como ele faz. Ele não aparece em câmera nas reviews dele, ele fala, ele tem uma capacidade de comunicação incrível, eu gosto muito dele e do trabalho dele, isso é público, e o próprio estilo de jogo deles, eu gosto da forma como ele aborda os jogos que cobre. Quem me dera poder fazer isto o tempo inteiro para fazer algo parecido, mas pelo menos em termos das reviews, admito que a minha inspiração até foi dele, que é, pá, ele até pode escrever por trás e pode estar a ler, mas eu acredito que sejam mais notas soltas e ele vai dando opinião conforme se vai lembrando e eu acho que isso é mais importante. É como estarmos em live a mostrar-vos o jogo e a falar diretamente com vocês, é aquilo que eu mais me aproximo e acho que é isso mais próximo nas reviews. Portanto, vou experimentar neste formato, penso que seja mais divertido, a meu ver. Digam-me o que é que vocês acharam sobre isso. Não me querendo alongar muito mais neste vídeo, era mesmo convidar-vos, eu vou deixar o link na descrição. Façam o vosso registro, há muita gente que não deu conta porque eu não fiz muita publicidade, nem o objetivo é as pessoas verem os vídeos e depois descobrirem que há um canal novo e eu gosto também desse efeito surpresa, podia estar aqui a divulgar isto nas redes sociais, mas eu gosto que as pessoas que se gostarem que se inscrevam, não quero, olha, tu, tua amiga, tua avó, tua prima, tragam todos para registrar e só para aumentar um número, eu não quero ter um canal com um grande número, quero que essas pessoas que visitem gostem mesmo desse conteúdo e queria fazer as coisas da forma mais orgânica possível, gostaria de crescer, sim, se acredito que vai crescer, não, mas pelo menos quero dar a oportunidade das pessoas que gostam de blogs, que subscrevam. eu como tenho integrado um canal no outro, há muita gente que clica nos vídeos e vê, está no mesmo ambiente, pá, mesmo o grafismo é muito semelhante, os oráculos são os mesmos, eu não fiz nada, nem pedi ajuda para me fazer nada, a única coisa que me falta fazer, as Seixas até já me deu, já me disse que me ajudava se eu tivesse uma ideia para o banner, ainda não, por isso é que estão lá em construção, e que ele é um placeholder, porque ainda não pensei, portanto, se alguém tiver uma ideia para um banner lá em cima, se alguém quiser contribuir com ideias, ou quiser mesmo desenhar, agradecendo obviamente os Seixas que se ofereceu para desenhar, mas ele precisa de ideias minhas, eu ideias não tenho, sou péssimo em ideias de design, portanto, ainda não pensei nisso, mas pronto, canal de blogs, acreditem que eu quero fazer muita coisa e isto está-me a obrigar, eu começo a ficar nervoso quando se passam alguns dias que eu não tenho conteúdo, obviamente que nós não temos tempo para nos dedicarmos, mas este nervosinho de epá já há tanto tempo que não tenho conteúdo obriga-me a mexer assim, o que é que eu vou fazer? Arranjar aqui um tempozinho para fazer alguma coisa. Coisas que eu quero fazer também no novo canal é mostrar os periféricos, eu muitas vezes não faço vídeos de propósito para o canal principal, mas às vezes posso fazer vídeos mais rápidos em o que é que eu estou a achar deste, tenho neste momento dois periféricos em teste, um deles são os Buds da Playstation, os Pulse, digamos assim, e tenho ali atrás os Pulse Elite, que ainda nem sequer tirei da caixa, sinceramente não tive tempo, mas que eu vou fazer vídeos no novo canal, este aqui tenho usado bastante, tenho sido um grande companheiro do Portal e é este tipo de coisas que eu quero fazer também, pequenas reviews, digamos assim, mostrar-vos pequenos conteúdos. Estejam atentos, portanto, se estiverem interessados, registrem-se no canal, não vos vou estar a dizer o que é o óbvio, o que é o sininho, se vocês ativarem o sininho vão receber as notificações e ajudar o YouTube a perceber, sobretudo sendo um canal novo, do YouTube ajudar, digamos assim, a divulgar estes vídeos que vão surgindo. Eu acho que não tenho mais nada para dizer e não tenho nada à minha frente que queria só falarmos do novo canal e já me alonguei bastante, aqui algumas ideias, portanto, reacts, teasings do podcast, blogs, queria muito fazer blogs sobre a indústria. Às vezes penso assim, porquê é que eu não faço mais blogs, malta? As coisas vivem um bocado do mediatismo, sai uma notícia hoje e se a gente não fizer um vídeo sobre isso hoje, amanhã já ninguém vai saber porque toda a internet já divulgou. E eu acho assim, nisso, e penso, o que é que eu posso acrescentar mais sobre aquele assunto? Se eu tiver algo a acrescentar, não quer dizer que tenha sempre algo a acrescentar, incentiva-me a criar esse vídeo, dizer, olha, aconteceu isto, passa-se isto e isto é os meus dois cêntimos sobre este tema. E há vários temas que muita gente diz, olha, ele está a ignorar. Eu não estou a ignorar, eu simplesmente não tenho nada a acrescentar sobre o assunto ou pego nele e vou discutir com o Ricardo no podcast, por isso é que às vezes não há blogs porque penso, ah, isto é mais engraçado, em vez de eu estar aqui sozinho a falar para a câmara, é mais engraçado levar para o podcast e fazer. E há temas que às vezes trago em vídeo e depois falo também no podcast. portanto, quem gosta de me ver a falar sobre a indústria, ver a falar, não, ouvir a falar da indústria, é este tipo de assuntos que eu quero abordar. Gostava muito de fazer coisas efémeras, notícias muito curtinhas, falar-vos sobre elas, nem que fossem vídeos dois, três minutos ou mesmo umas curtas, vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Se tiverem ideias de assuntos, por exemplo, o Seixas é uma pessoa que eu gosto muito porque está atento à indústria e me manda muitas vezes links porque nós, eu não sou profissional e como todas as pessoas há momentos em que eu não estou atento ao que acontece no mundo do gaming. Sim, a nível de trabalho se realmente eu conseguir usar isso para escrever no meu dia-a-dia que escrevo muita coisa sobre gaming mas se calhar as pessoas não têm essa noção de quantas peças eu escrevo por semana sobre gaming especificamente e às vezes até podia pegar nesses temas e trazê-los aqui para vídeo e acaba por não acontecer porque já esgotei também da minha parte o meu contributo que foi escrever. Portanto, entre todas as coisas que eu faço eu vou fazendo e vou picando as coisas de gaming e as pessoas às vezes nem dão conta de todas as ramificações daquilo que eu vou fazendo que eu não sou propriamente uma pessoa vocal de me estar sempre em bicos de pés a dizer olha fiz isto fiz aquilo fiz esta cobertura fiz aquilo não sei o quê e então às vezes até perco porque deveria divulgar mais o meu trabalho e não acontece. Não vou entrar aqui já em looping a repetir-me portanto split screen vlogs vlogs para quem não sabe é gamerlog há muita gente que me diz ah isso não é assim que se escreve é vlogs eu sei que é um vlog mas é um vlog de gaming portanto vlogs gaming vlogs eu sei que a minha comunidade sabe toda mas há muita gente ainda me pergunta por que raia que eu escrevo vlogs onde é que eu fui buscar a ideia de vlogs que vlogs não existe pá existe porque eu inventei whatever mas é isto split screen vlogs para quem não conhece ainda o canal convido-vos então a visitar está muito no início tem 3 ou 4 vídeos se fôssemos a pegar todos os vlogs que eu fiz no canal principal e emitêssemos ali se calhar teríamos centenas de vídeos eu tenho muito vídeo vlog no meu canal para quem se lembra dos mais antigos eu tinha uma rubrica chamada walking vlog eu gostava muito de retomar mas como estou em teletrabalho ou em híbrido só vou duas vezes à resacção era aqueles glóbulos que eu fazia na rua ir andando a falar sobre a indústria lembram-se disso no canal Procurem havia muita coisa que eu fazia já há muitos anos atrás quando eu ia para a Good e para a Bigammer portanto quem sabe um dia também retorne aqui neste canal novo sem mais demoras obrigado por assistirem obrigado por todo o apoio que têm dado de uma forma ou de outra somos pequeninos mas o feedback que eu tenho recebido das pessoas são sempre de grande carinho não se esqueçam que também tenho um projeto com o Rick já lançámos vários vídeos neste momento não temos muitos mais para entrar mas há de sair naturalmente daqueles temas daqueles jogos que decidimos fazer então estejam também atentos portanto é uma das coisas que eu tenho explorado mais uma ramificação daquilo que eu faço portanto mais uma vez obrigado por assistirem deixem um like para este vídeo não se esqueçam de subscrever neste canal se ainda não subscreveram no novo Split Screen Vlogs está o link em baixo na descrição mais uma vez obrigado e vemos no próximo grande abraço e vemos no próximo